Cara, assim como todos os velhos, o Danilo voltou agora, é do caralho, ele deu voltado. É, mas ele entrou de sociedade com o Patrick, então deve tá rolando agora no Minhoca. No Minhoca, é isso. Então vai rolar alguma coisa. Não, quando todos os velhos, os velhos que eu digo, a galera que começou, tem que continuar fazendo stand-up. O Danilo voltou. O Danilo voltou, o Rafinha tava nativo, mas aqui ele tá fazendo pra caralho, o Rafinha pra mim. O Rafinha pra mim, o Rafinha é o melhor comediante que tem no Brasil, de stand-up. Atualmente? Atualmente, da história. Da história do stand-up, pra mim ele é o melhor. É mesmo? É o meu preferido, assim, disparado. Mas quando você começou também era? Quando eu comecei também era. É? Era. Daquele começo. Do vídeo do casamento, nananeném que a cuca... Quer dizer, você sabe que a cuca tá vindo, você vai deixar... Você sabe que ela... É muito bom. O Rafinha é muito bom, nossa senhora. Fui num lugar chamado Casa das Cuecas. Não é mesmo? Não é problema. O que o senhor deseja? Cayaquinha. Cayaquinha. Só o caiaque, o remo eu já tenho. Eu sei tudo dele, eu gosto muito, gosto muito. É o primeiro show. E ele tá voando. Só foi ele que eu vi lá num teatro. Por acaso foi ele. Nossa, e ele tá voando, né? Ele tá voando agora, você vê ele... Você chegou a ver algum material agora? É, claro. Você viu ele fazer algum dia dele? Mas cara, você pegou a fase que ele não queria mais fazer? Peguei, peguei, peguei. A gente conversava e falava, ah, velho, não tem mais... Estranho. Não, é estranho pra caralho. Eu acho assustador, assim. Eu fico...